Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Parreira, hoje é sábado, eu tô aqui pra mais um vídeo Nesse vídeo de hoje aqui eu tô tentando tirar minha família dentro de casa, tá difícil Chamei pra ir pra praia, mas ninguém quer ir Pessoal, vocês não querem ir pra praia não? Então por que tá junto do videogame aí? Sai do videogame Vamos, vambora, levanta Meu, ninguém quer ir pra praia, eu nunca vi isso, ninguém quer sair Eu quero! Então vamos agora? Vamos agora? Bora, 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 bora Vai acompanhando a gente nesse vídeo, pessoal Eu vou bem pra ali na forma, olha que fofinho, olha que fofinho Tá fofinho, ó, bem cima de praia Olha que lindo, mano, que roça, olha Olha a praia Olha a praia Olha a praia não Olha a praia não Olha a praia não Olha a gente tá casa, amor Hã-hã Vim pra praia Muito pá praia Perdiar uma volta Estobe 2017 Nós temos que ir pra praia Estão nadando lá no meio, rapaz. Você tem que ir lá para o fundo, tá? Sim. Não, rapaz. Não vai parar. É que ele toma, rapaz. Solvei o sujeito para sair. Aham. A água é calma, boa. Tem que ir para lá, lá para o fundo. Por lá, tem um bocado. Eu gostei dessa praia. Fala pessoal, acabamos de chegar aqui. Que praia linda. Você viu? Vocês acompanharam nós chegando ali na entrada da cidade. Agora eu vou filmar para vocês lá perto da areia. Que top. Que top. Que top. O pessoal já desceu? O caminete já desceu? Eu não desci ainda. A Thalita está aqui ainda? A Thalita está descendo. Eu vou aqui, ó. Já está aqui. Eu vou colocar a sunga. Thalita, fecha a porta. Gente, espetacular. Eu me apaixonei aqui, para falar a verdade. Melhor do que aquela outra que eu fui. Na minha opinião, né? Tem uma coisinha assim de praia, surfista. Sabe? Muito top. Eu vou sair aqui e mostrar para vocês. Só vou descer aqui, ó. Eu vou descer lá embaixo lá. Eu vou descer lá embaixo lá. O Juan falou assim, praia. Praia isso aqui, que é praia de verdade. E as outras que parecem, não parece praia, né, Juan? Não parece praia, né? As outras que a gente foi descer. Mas essa aqui tem tudo de praia. Tem um ventinho. Você vai voltar ali pra eles? A gente pensou que... Não, nós estávamos procurando uma vaga aqui. Vamos lá, vamos lá. A gente estava procurando uma vaga aqui, ó. Aí tinha uma vaga andando assim, a gente voltando. Aí tinha uma vaga, né? Aí todo mundo, na hora do carro. Papai, a vaga, a vaga. Entra, entra. Na hora que eu fui entrar, tinha um carrinho pequenininho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Acho que é igual do Mr. Bean. Cadê? Vou mostrar pra vocês, ó. Ali, 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 ó. Bem aqui, assim, ó. Carrinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Carrinho vermelho, ó. Não dava nem pra ver ele. Eu vim de lá, na hora que eu vim, o carro preto cobria. Aí, na hora que o pessoal começou a gritar, pai, a vaga. Na hora que eu fui entrar, tinha aquele carrinho ali. Mas olha aqui, pessoal. Olha, o que é isso aqui? O abandonado, velho. Nossa, tem um negócio aqui, ó. Não sei o que é isso. Ah, piscina, ó. É um complexo de piscina. É um hotel, será? O abandonado. Nossa, isso aqui dava uma grana pra fazer. Olha. Não, fala assim, fazer turismo aqui. Gente, que top. Nossa, olha. Tá botando investimento aqui, ó. Quem quiser, só me procurar, ó. Um hotel, alguma coisa, dá pra vir pra cá. Top. Olha aqui, bem. Tá lindo. Vamos lá embaixo, gente? Tá abandonado, ó. Não sei se era um hotel, alguma coisa. Desse aqui, lá. Ó. Que top. Um restaurante aqui, ó. Aqui é um restaurante. Acho que é o único restaurante. Ó o cheirinho, o cheirinho tá bom, hein. O cheiro tá bom aqui, hein, meu. Dou fome. Eu não sei nadar, gente. Estou cedo. Vai falar. Tá desesperado, ó. Não sei nadar. Estou com medo. Já foram as meninas, ó. Vai, Bruno. Vai, Sérgio. Aqui é lindo. Aqui é lindo. Eu gostei. Ó, pra deixar elas curtirem agora, pessoal. E agitadinha água ali, né, ó. Na beirada. Tá bom, mano. É agitadinha água, né? Agora é com medo, cara. Não falei de uma roupa. É, eu faço isso. Para, ajuda. Para, ajuda. Para, ajuda. Para, ajuda. Para, ajuda. Para, ajuda. Vamos rasgar isso aí. Vamos fazer graça. Vai, bora. Vai, bora. Olha, as pedras que tem aqui. Pedrona, né? Alí, te chão. 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 De novo, praia São Pedro de Moel O nome é difícil de chamar, mas é fundo, ó Vou fazer um panorama pra vocês aí E aí, olha essa vez aqui Nós estamos num pier Gostou, irmã? Gostei, tá também Uma praia pra você vir todos os final de semana, né? Vamos ficar aqui com a família, ó Tipo a praia, isso aqui, ó Daqui até aí Só isso aqui, ó Tá do jeito, ali tem outra praia Olha pra baixo aqui, ó Essa parte tá com uma caiminha aqui, ó Tá bem, ó Tô encantado nesse lugar Vambora, esposa dele é o carro É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Aqui nós vamos passar o mercado Fazer as coprinhas pra passar a noite Em família, também, assistiu um filme muito bom É, galera, um filme, um esprevo, gente Fazendeiro de Deus Um filme muito bom aí De aventura Não de matança Não de matar ninguém Depois numa vibe dessa aqui Olha só Tá retirado Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Quem gostou, deixe seu like Não esquece Vídeo de família Vlog de família Família Parreira Acompanhar a nossa trajetória Até o fim da vida Com as bebês Vou lá pegar o celular Ai, gente Ai, você de novo Acompanhar ou não? Não é assim Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu E queijo no coração Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho Compartilha esse vídeo Pro pessoal Pra ver Que família maravilhosa Que eu encontrei na internet Família Parreira Se você quiser mais É só clicar nos próximos vídeos Valeu Chegamos aqui no Lidl Agora vamos comprar o que? Hum, eu sei Pizzas Vamos comprar pizzas Que eu sou italiana Prefiro pizza do que hambúrguer Quero, pai Chegamos aqui no Lidl Aqui, olha Marinha Grande A casa aqui é bonita, hein A nave ali A nave Vamos agora aqui Porque o Lidl tem umas Umas Pizzas muito melhores Que os outros, né? Não é? Também gostei Mais caprichada Que Lidl é o grande, né pai? É, criante, filho Vamos pra aqui, olha Por que que eles estão ali Todo mundo pelo cantinho O que que foi isso aí? Por que vocês estão andando Em filha de ano? Bora Para de gravar Porque não pode gravar Desse mercado O que vocês estão andando? É, pro que eles estão andando De gravar E aí Eu vou te dar